Oi gente, tudo bem? Eu demorei um pouquinho mais pra aparecer esse mês, né? Mas eu tô aqui pra mostrar a minha Glambox de março, que é a edição Glambox Mulheres Reais. Ela chegou hoje por aqui, tá? Dia 17. É uma caixinha, ó, que vem com algumas meninas aqui na capa. É uma comemoração, né, ao mês de março, né, ao mês das mulheres. E aqui atrás tem uma frase, ó, escrito Cada canto curva e marca é poesia e história a ser contada. Esse mês, inclusive, além da comemoração do dia 8 de março, a gente tem também a Semana do Consumidor, né? E a Glambox, ela aumentou um pouquinho mais a porcentagem de desconto, tá? Pra quem usa o cupom, que é o cupom que eu sempre falo aqui no vídeo, tá? Que ele dá desconto em todas as assinaturas da Glambox. É só usar o cupom DAIGLAN, tá? No momento da assinatura. Esse cupom aqui, ele tava dando 10%, mas essa semana ele tá dando 15% de desconto em qualquer assinatura, tá? Então ele vale tanto pra assinatura da Glambox, que é essa caixinha aqui que eu sempre mostro pra vocês, quanto pra Glambag, né, que é a necessaire que vem com os produtos menorezinhos, né? Então essa semana, com 15% de desconto, ó, a Glambox, ela tá saindo por R$63,67 por mês. E pra quem preferir, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu sempre deixo um linkzinho, que é só você clicar e você vai direto lá pro site da Glambox já com o cupom inserido, tá? E esse cupom DAIGLAN, ele também dá 5% de desconto lá na loja oficial da Glambox, tá? Pra quem ainda não fez nenhuma compra por lá. Então bora para os produtinhos dessa edição, que eu já adianto que tá bem legal, gente. Olha só, deixa eu mostrar aqui o que veio nessa caixinha. Eu vou começar por um produtinho de cabelo que veio aqui na caixinha, que é uma máscara capilar hidratante da linha Hair Food de coco, tá? Da marca Yama Beauty. É uma máscara bem gostosinha, gente, porque ela tem um cheiro de coco, né? Vem com uma essência de coco bem gostosa. E é um produto, né, que promete maciez e emoliência, né? Eles falam aqui, ó, ideal pra restaurar a fibra capilar, proporcionar umectação e também reduzir o frizz, tá? Esse potinho aqui, ó, ele vem com 250 gramas. Vi que é uma máscara capilar, ó, bem consistente, tá vendo? Ela tem uma consistência muito boa. É voltado aí, eu acredito eu, né, pra todos os tipos de cabelo, e vi que ela tem óleo de coco e óleo de rícino na composição, tá? E esse produtinho aqui da Yama, ele custa R$14,30. Eu recebi também, ó, um sabonete gel para o rosto da linha Natura Faces. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, ó, deixa eu tirar pra vocês verem como é a embalagem. É uma embalagem de 120 gramas da Natura, né? E esse sabonete gel para o rosto aqui, ele é voltado pra todos os tipos de pele, né? Eles falam aqui na embalagem, ó, que ele é um sabonete facial que limpa os poros, remove resíduos de maquiagem comum, oleosidade e também poluição. Então ele serve tanto pra tirar a make, quanto pra você começar a próxima, né? Então você pode usar de manhã e pela noite aquele produtinho bem coringa, né, que qualquer pele pode usar pra tirar a maquiagem, pra remover alguns resíduos, ou então de manhã, quando você vai começar, né, fazer a limpeza da sua pele pra poder fazer a maquiagem. Então esse sabonetinho aqui, ó, da Natura, ele tá custando lá no site da marca R$29,90. E outro produto que eu recebi que eu amei, que inclusive a Glombox, ela tava dando de brinde no plano anual algumas semanas atrás, é esse iogurte corporal aqui de morango da The Body Shopping. Gente, ele tem um cheirinho maravilhoso, cheiro é muito, muito, muito gostoso de morango. E além desse perfume, né, ele também é um hidratante, assim, muito elogiado, né, pelas pessoas que costumam usar esse hidratante, é um hidratante muito gostoso de usar no corpo. E eles falam aqui, ó, que ele é enriquecido com leite de amêndoas, orgânico de comunidade da Espanha, promete 48 horas de hidratação, tem rápida absorção com sensação não pegajosa, tá? Além de ser um produtinho vegano, gente, uma delícia. E ele, ó, tá custando, ele tá até esgotado lá no site da marca, mas ele custa aí, ó, R$64,90. E outro produto que veio na minha caixinha esse mês é esse desodorante antitranspirante Rolon Invisível da linha Natura Todo Dia, né, essa aqui é a versão que não mancha a roupa, tá? É um desodorante 48 horas e também é sem perfume, 0% álcool. Então, pra quem não gosta de perfume em desodorante, essa versão aqui é a versão que a Natura fez, né, sem perfume, sem fragrância. E eu já mostrei aqui uma vez, né, pra vocês como é essa embalagenzinha do Rolon, ó, que ela é bem prática e legal pra carregar na bolsa também. E esse produtinho aqui lá no site da Natura, ele tá sendo vendido, ó, por R$24,90. Veio também, ó, um hidratante facial noturno da marca The Skin Soul. Ele vem num potinho assim, ó, de 80 gramas, o Night Face Cream. E esse produto aqui, ele é interessante porque ele é um produto de uso noturno, né, a marca fala aqui, ó, que ele revitaliza e hidrata a pele intensivamente, né, e age durante a noite quando a pele tá mais receptiva aos tratamentos, né, potencializando dessa forma o seu poder de regeneração. Ele ajuda a suavizar rugas e linhas finas de expressão. E esse produto aqui, ó, ele tem extrato de mulateiro, proteína de arroz e sódio, um PCA na fórmula, né. E o extrato de mulateiro, ele é interessante porque ele é um extrato de uma árvore da região amazônica, né, muito conhecida por quem é da região, porque ela tem propriedades rejuvenescedoras, né, ela ajuda principalmente aí a clarear as manchinhas que a gente tem no rosto, né, e também suavizar essas pequenas marquinhas, né, que a gente tem aí da idade, né, então ele tem um poder de rejuvenescimento, né, de regeneração da pele e é um produtinho que conta com esse extrato aqui na composição, né, um produto noturno. E lá no site da marca, ó, eu vi que ele tá sendo vendido, ó, por R$119,99. E por último, mas não saiam daí porque eu vou mostrar as troquinhas que eu fiz no último mês, eu recebi essa loção corporal aqui de água de coco da L'Occitane, o Brasil, né, eu já tinha recebido esse produtinho aqui na minha Glam Bag, que é uma versão travel size, né, ele tem, ó, 50ml pra carregar na bolsa, né, uma versão prática, né, pra gente carregar. E essa loção aqui, ela é inspirada, né, no frescor da água de coco. Então eu até falei num vídeo desses, né, quando eu tava mostrando esse produto, que ele tem um cheirinho bem gostoso, né, cheirinho assim de água de coco, uma coisa refrescante, leve, né, pra você usar no corpo, tá? E esse produtinho aqui, lá no site da marca, ele tá sendo vendido, ó, por R$23,90. E depois de passar um período aí sem fazer troquinhas, né, eu fiquei com alguns glampons acumulados na minha conta, né, então eu tô aproveitando pra trocar nesses últimos meses. E um desses produtos que eu troquei no último mês e recebi nessa edição, é esse hidratante para os pés aqui da Bi Brasil. E eu já falei sobre esse produto aqui, gente, ele é maravilhoso, eu amo, amo, amo demais. Ele tem alguns óleos essenciais na composição, ele é muito gostoso, gente. O cheiro e a hidratação também, assim, dá vontade de não parar de usar. E esse produto aqui, ó, eu troquei lá no site por R$280 glampons. E outro produto que eu troquei, que eu também já falei sobre ele aqui no canal, ó, é esse gel creme aqui, Nanomagic, da Cosmobile Dermacosméticos, né. Ele é um gel creme que se adaptou muito bem ao meu tipo de pele, né. E ele é um produto anti-aging, né, voltado pra rejuvenescimento, tá. Ele tem alguns ingredientes bem legais na composição. E dessa vez eu troquei ele lá, ó, por R$360 glampons. E a Glampox também tem disponibilizado alguns produtos da Natura pra troca, né. E eu aproveitei pra pegar esse produtinho aqui, ó, que é uma polpa para o corpo da linha Natura Ecos, né. Uma polpa de andiroba. Deixa eu tirar da caixa aqui, ó. Pra vocês verem como ele é. Uma embalagem, ó, de 150ml. E ele tem óleo de andiroba na composição, né. É um produto, ó, com 98% de ingredientes de origem natural. E ele promete, ó, proteger, blindar das agressões externas e também hidratar, né. Ele deixa a pele mais resistente. Esse produto aqui eu troquei lá no site, ó, por R$600 glampons. E outro produto que eu consegui trocar lá com os meus glampons foi esse óleo trifásico aqui, também de andiroba da linha Natura Ecos. É um óleo muito gostoso de usar, gente. Eu amo óleos vegetais. E esse aqui, ó, ele é um óleo corporal, né, anti-danos que ajuda a recompor a barreira cutânea. Essa versãozinha aqui é uma versão tipo triple size, né. Tem ela numa versão um pouquinho maior. Essa aqui é de 100ml. E esse aqui, ó, eu troquei por 700 glampons. Então, nesse mês de março, né, nessa edição Glambox e mulheres reais, eu recebi esses produtinhos aqui na minha caixinha que eu mostrei pra vocês durante o vídeo. E todos esses produtinhos aqui, ó, eles deram um total, tá. Principalmente o puxado pra esse hidratante facial noturno aqui. Deu um total, ó, de R$277. Então, se você ainda não é assinante da Glambox e ficou com vontade de assinar, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da iGlam. Esse cupom, ele tá dando 15% de desconto em qualquer assinatura da Glambox. E é válido tanto pra caixa da Glambox, quanto pra Glambag e também pro Glampass, tá. Então é só clicar no linkzinho que tá aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai direto lá pro site da Glambox e é só escolher a sua assinatura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo.